Fala galera de Mulungu, Paraíba, Igor Guerra na área e os meus sucessos tocam com o Del Ferreira Toco, Igor Guerra aí A gente ainda tem pouco tempo Mas tempo nunca significou nada quando tem sentimento É que contigo tudo que vivo Mesmo sendo simples e inesquecível Eu faço planos e já vejo no futuro o seu beijo Sendo a calmaria que eu procuro no fim do meu dia Eu tô querendo ter contigo uma vida Tô preparado pra trocar a vida de farra por você Preparado pra construir uma vida do seu lado Eu te amo, é inexplicável Tô preparado pra abrir mão do meu orgulho quando a gente brigar E se for preciso eu tô disposto a mudar Eu te amo e pra sempre eu vou te amar A gente ainda tem pouco tempo A gente ainda tem pouco tempo É que contigo tudo que vivo Mesmo sendo simples e inesquecível Eu faço planos e já vejo no futuro o seu beijo Sendo a calmaria que eu procuro no fim do meu dia Eu tô querendo ter contigo uma vida Tô preparado pra trocar a vida de farra por você Eu tô preparado pra trocar a vida de farra por você Preparado pra construir uma vida do seu lado Eu te amo, é inexplicável Tô preparado pra abrir mão do meu orgulho quando a gente brigar E se for preciso eu tô disposto a mudar Eu te amo e pra sempre eu vou te amar